O entrevistado de hoje do programa Bom Dia, Ministro, aqui do canal GOV, foi Mauro Vieira, titular das Relações Exteriores. O ministro falou sobre vários temas da política internacional. Entre os destaques, a cúpula de chefes de Estado do G20 na Índia, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ocorrer em Belém do Pará, em 2025, e a livre circulação para turismo dos moradores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Pela primeira vez, o Brasil vai assumir a presidência do G20, que atualmente está com a Índia. O grupo, formado pelas economias mais ricas do planeta, é o principal fórum de cooperação econômico internacional. O presidente Lula embarca para Nova Delhi amanhã para participar da reunião de líderes do bloco. A redução das desigualdades econômicas e sociais entre países, o desenvolvimento sustentável e os conflitos entre Rússia e Ucrânia são temas que devem ser discutidos no encontro. É impossível se continuar falando apenas de guerra e vendo toda a destruição que acontece. Isso não quer dizer que o Brasil esteja tomando um lado. Ao contrário, nós condenamos a invasão da Rússia e a Ucrânia, inclusive em foros multinacionais, em foros internacionais, como na ONU. Mas também queremos seguir agora um caminho que leve à paz. O G20, há países que sequer conversam com a Rússia e há países que têm atitude parecida com a brasileira. Eu acho que o local é ideal para esse tipo de divulgação. Mauro Vieira também falou sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém, no Pará. Eu tenho certeza absoluta que a COP30, que se realizará em 2025, será um sucesso. O governo do Estado, na pessoa do governador Helder Barbalho, está totalmente envolvido e comprometido com a organização. E eu tenho certeza que será um grande evento. A COP passa em torno de 60, 70 mil pessoas e são discutidos os temas que hoje em dia são os mais importantes para o meio ambiente, para a manutenção, para a preservação e para o uso da região e do bioma de uma forma sustentável. A entrada, a partir do ano que vem, da Argentina e de outros cinco países no BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também foi assunto do Bom Dia, ministro, desta semana. É muito importante ter a Argentina no Mercosul, obviamente, que temos desde o início da fundação do Mercosul e também no BRICS. Damos as boas-vindas e ficamos muito satisfeitos. Isso vai, evidentemente, aumentar a exposição do grupo, da Argentina e do Brasil. O ministro das Relações Exteriores também falou sobre a livre circulação para turismo entre moradores da comunidade dos países de língua portuguesa. Nós estamos estudando um mecanismo que permita a livre circulação para turismo entre os países da CPLP. Isso sempre demora um pouco porque tem que fazer uma evolução e uma adaptação dos serviços consulares, das embaixadas do Brasil e não só dos serviços consulares. Temos que trabalhar também com a Polícia Federal, que é quem controla a entrada de estrangeiros no Brasil, nos aeroportos, nos portos ou nas passagens terrestres. Portanto, é um trabalho, isso não é instantâneo, não é um fato de se assinar que está imediatamente em vigor, mas entrará em vigor em breve. Não é um fato de se assinar que está imediatamente em breve.